Olá, vamos falar hoje aqui da nossa antena Dual Band para uso em PY, rádio profissional, VHF ou UHF Ela possui aqui 1.5 dB de ganho em VHF e 5.5 dB de ganho em UHF A antena aqui responde Dual Band, suporta até 200 watts, tá bom gente? Vai aqui com a base de alumínio, vai com a haste também de aço inox, tá bom? Já sintonizado, tá bom? Aqui possui aproximadamente 41 cm, tá bom? Tem uma bobina aqui no centro, o que ela converte aqui? Para 1 quarto de onda em VHF e 5 oitavos em UHF, tá bom? Então, aqui ó, vai com duas presilhas aqui também, ó, de zincado, né? Afogo aqui para suportar o mastro aqui, ó, de 3 quartos Esse mastro aqui é um mastro de TV, ele não acompanha o produto, tá? Você tem que adquirir um mastro de TV aí, na sua região aí, ó A que está solta aqui, o que é para demonstração, né? E vai o cabo aqui O cabo nós vendemos de acordo com o anúncio aí, tá bom? No Mercado Livre, que vai estar aqui embaixo, aqui, ó E deixe seu like aqui também Então nós vendemos com cabo de 5 metros, 6, 15, depende da sua necessidade, tá bom? É um produto de alta qualidade, ó Os parafusos expostos aqui, ó, são de aço inox E feito para durar, tá vendo, ó Ótimo acabamento, base de alumínio Bem trabalhado, né, ó Campos arredondados E é isso aí, ó Antena dual band, hein Suporta 200 watts Alta qualidade, tá? E o conector também Deixa eu ver se eu acho ele aqui Aqui, ó O conector aqui, ó Está no caso aqui para UHF Mas nós aplicamos também com N SMA BNC TNC Depende da sua necessidade e do seu rádio, tá? O cabo que nós vendemos aqui é o cabo da RFS Com o cabo de alta qualidade também Ou um similar, o Datalink E o outro De alta qualidade também Tá bom, ó Produto de alta qualidade Um ótimo custo aí Você vai poder falar mais longe Que o seu rádio aí Balfing, IAESO, Kenhood Enfim É uma boa cobertura aí É com essa antena Muito obrigado, um abraço aí Deixe seu like aqui Curta nossos vídeos Existem outros produtos também Para a linha de rádio e comunicação Desde PX A PY, tá? VHF, HF E UHF Muito obrigado Um abraço E até a próxima aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau